Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Deixa o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo 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 Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi em tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.